Remorso Que não se pode ouvidar Remorso muitas vezes é saudade Da felicidade que não se soube aproveitar Remorso é acompanhar o inteiro De um grande erro que não se pode consertar Remorso é sonhar acordado É sentir no presente o passado É ver nas trevas um culto Que ameaça descobrir o segredo mais oculto Remorso é aquilo que tu sente Perto de alguém na hora em que tu mentes Com sutileza em que Remorso é veneno em poesia E eu hoje em dia vivo com ódio até de mim Eu sofro com pena do teu remorso E muito me esforço E muito me esforço Pra não ter tanta pena assim Tremor É aquilo que tu sente É isso É isso Diz muro É isso A gente foi